Boa noite, camaradas. Deixa eu ver. Boa noite, amigos e amigas. Que bom que é ver esta sala assim tão cheia. As eleições acontecem no ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril e também os 500 anos do nascimento de Camões. Nesta época difícil e complexa, é tempo de dizer bem alto as palavras do poeta. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Não há inevitabilidades nem circunstâncias que impeçam de mudar o que tem de ser mudado e de fazer o que nunca foi feito. E já que estamos numa escola que conta com quase 200 anos de história, falemos de educação. Não é que o candidato do PS propôs que os professores formados voltem ao ativo? Saberá ele do grau de exaustão em que se encontram porque a idade da aposentação aumentou 10 anos, empurrando para agora a crise da falta de professores? E então, depois de terem sido enxuvalhados e ignoradas as suas reivindicações pela maioria PS, pese-lhes batatinhas? Ora, fazer o que nunca foi feito é olhar para o problema da falta de professores de frente. Um plano de forma antecipada e um outro de rejuvenescimento da profissão. Um apoio aos professores deslocados. E claro, contar todo o tempo de serviço, reposicionar de forma justa numa carreira sem travões, sem esquecer a mobilidade por doença. Fazer o que nunca foi feito é devolver a democracia às escolas. Como podemos formar cidadãos e ter uma sociedade com valores democráticos se a organização não é democrática? Que se apresentem à eleição listas para a direção. Que se constituam órgãos cologiais colaborativos compostos por representantes de todos que vivem e trabalham na escola e com verdadeira partilha de decisões. Que sejam revistos os agrupamentos e os megagrupamentos que retiram centralidade e identidade à escola. Para fazer o que nunca foi feito é preciso dar autonomia às escolas. Para decidir sobre carga horária, apoios, ofertas educativas, etc. Por exemplo, as horas atribuídas para o apoio aos alunos estrangeiros diminuíram. Na mesma sala estão alunos com idiomas e grafias muito diferentes entre si e um professor. Que inclusão é esta? Uma escola inclusiva, multicultural, não se faz com floreados, mas sim com investimento. Fazer o que nunca foi feito é reconhecer a especificidade das funções dos auxiliares da ação educativa, remetidos à categoria genérica de assistentes operacionais, que tanto podem ser jardineiros como podem acompanhar crianças e jovens. São trabalhadores essenciais na escola e precisam de ter formação específica e uma carreira condigna. Fazer o que nunca foi feito é também olhar para o currículo nacional e para o que se ensina. Se é necessária uma revisão, será a da atualização do conhecimento, de acordo com os avanços recentes das ciências e da didática. E para isto, isto é para todas as disciplinas e não apenas para a disciplina de História, como querem fazer crer. Que é, por sinal, uma das disciplinas mais sacrificadas à parte de Geografia, com a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no ensino básico. Porque queremos uma escola cidadã e tolerante, é preciso saber que Cidadania se anda a trabalhar com os alunos desde 2018. E porque é preciso combater as vozes conservadoras que querem um regresso a um passado através de ideias de extrema direita que são disseminadas entre os jovens, como, por exemplo, a mentira chamada Ideologia de Gênero. Já agora, o tema do 25 de Abril é empurrado para o fim dos manuais, é resumido a quatro páginas e frequentemente sem as fotos e as ações dos protagonistas. Entretanto, em tempos, as editoras já foram obrigadas a rever todos os materiais didáticos de modo a não veicular mensagens sobre desigualdade e papéis de gênero e Portugal levou um grande pochão de orelhas sobre o modo como nos manuais se tratava a colonização e os povos indígenas. Por isso, fazer o que nunca foi feito é dar autonomia aos professores e professoras e educadores para que se sintam seguros e com autoridade e possam experimentar outros modos de ensinar com diferentes perspectivas e visões críticas. Para isso, fazer o que nunca foi feito é também convocar os especialistas em ciências de educação remetidos para os seus gabinetes e acusados de falarem em eduqueres. Há pelo menos duas décadas que todos falam sobre o que deve ser feito em educação, menos os especialistas, sendo que os professores nunca são ouvidos e os resultados estão à vista, o domínio da meritocracia. É preciso contrariar esta visão negativa da escola. Pede-se muito, existe-se tudo, ralha-se, desvaloriza-se. Mas cuidado, o objetivo de alguns é o de criar a sensação do caos como forma de promover as alternativas privadas em vez do necessário investimento na educação pública. A escola tem fragilidades, tensões, paradoxos. Mas já está a fazer o que nunca foi feito. Que o digam os jovens aqui presentes, a geração melhor preparada de sempre. E isto é uma conquista de abril, é um preceito constitucional e é uma conquista, e é um feito da escola pública. Termino dizendo que há muito a fazer, assim o Bloco de Esquerda ganhe a força dos votos. Por isso, em Braga, o voto na esquerda que conta para fazer o que nunca foi feito é no Bloco de Esquerda. Que não faltará a chamada, pela escola pública, SNS, trabalho com direitos, salários, habitação, jovens, crianças, pensões, fim dos privilégios dos grandes, clima, justiça, inclusão, todas as diversidades, proteção, cuidados, cultura para todos e para que se possa viver da cultura. Enfim, uma sociedade justa, igualitária e inclusiva. O voto no dia 10 de março só pode ser no Bloco de Esquerda. Viva o Bloco de Esquerda!